Fala minha galera do Vale Jaguaribana, alô, alô você de Limoeiro do Norte, alô você de toda a região. É o Lions, meu filho, é o Lions. Eu estou aqui na ABB de Limoeiro do Norte, aqui no nosso estado cearense, claro, e para trazer novidades para você sobre a Escolinha de Futebol do Fortaleza. Isso mesmo, Escolinha de Futebol do Fortaleza, tá? Hoje, sexta-feira, dia 19 de janeiro de 2024, está acontecendo nesse exato momento o treino da Galerinha Sub-9. Galerinha Sub-9 hoje está acontecendo, tá? Mas a Escola de Futebol do Fortaleza tem uma novidade para você. É isso aí, olha, todos os dias, de segunda a sexta-feira, os treinos agora são aqui, são realizados aqui na ABB de Limoeiro do Norte. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta-feira, a partir das 5h30, 17h30, tá? 5h30 da tarde. Então, você que quer trazer o seu filho, você que quer participar, eu vou dizer aqui as categorias, tá? Olha, Sub-7, Sub-9, Sub-11, Sub-13, Sub-15 e aí quem sabe aí futuramente Sub-17, quem sabe aí futuramente Sub-6, né? Tudo é possível, tá certo? Porque a cada dia Sub-7, falei do Sub-7, Sub-7, Sub-9, Sub-13, Sub-15 e Sub-17 e quem sabe aí futuramente aí, né? Outras categorias aqui para a meninada, para a galera, porque a cada dia que passa a Escola de Futebol do Fortaleza, cresce cada vez mais. Eu vou conversar com os meninos aqui, olha, eles já estão ali para a gente bater um papo, mas aí como eu sou grandão e eles ainda são pequenos, eu vou fazer o seguinte, eu vou baixar aqui o meu tripé, vou me ajoelhar, vou ficar aqui menor, vou me abaixar aqui, me agachar para conversar com eles, tá certo? Então a gente vai bater um papo com cada um deles aqui para saber o que é que eles acham da Escola de Futebol do Fortaleza, tá bom? E aqui eu vou conversar com os meninos, tá? Do Sub-9. Estou ao lado aqui do Felipe, né Felipe? Sim. Você tem quantos anos? Sete. Sete aninhos? Eu não tenho nada para falar. Só que você gosta da Escola de Futebol do Fortaleza, você está gostando dos treinos, Felipe? Estou muito bem. Obrigado, Felipe. Mano, no primeiro dia eu fiz um gol de falta, agora nem todo dia faz, né? Passou três dias de treino sem fazer gol. Mas é assim mesmo, o importante é treinar, né Felipe? Não, está no campeonato, mas no campeonato pode chorar, pode chorar no campeonato. Valeu! No campeonato pode chorar. Valeu, Felipe. Vamos dar oportunidade aqui para outro. Venha cá, venha cá, venha cá esse galã aqui, como é seu nome, como é seu nome? João. João de quê? Gabriel. João Gabriel, vem para cá, João Gabriel. Está gostando da Escolinha de Futebol do Fortaleza? Muito. Você já está há quanto tempo? Quanto tempo? Acho que um ano. Já um ano, já treinando? Não, acho que... Mais ou menos isso. Foi no meio do ano, né? Foi, você tem quantos anos? Tenho oito. Olha aí, mata, tem oito anos, João. Já fez algum gol aí no trecho? Já, muito. Ô, coisa boa. João, e aí, você tem algum recado para dizer aí, para dar, algum recado aí para as crianças que querem jogar bola? É, um pouco. A Escolinha de Fortaleza é muito boa, os tios também, sim. É Lion! É Lion School. Eita, valeu, João. É Lion School. Obrigado, João. Vem cá, vem cá, como é seu nome? Davi. Olha aí, Davi. E aí, Davi, gosta de jogar bola? Sim. E o que é que você acha da escola de futebol do Fortaleza, agora, sub-9, na ABB, aqui em Limoeiro do Norte? Bom. Muito bom? Fez algum gol? Não. Qual é a sua posição? É, não sei. Aqui o professor mandar. É. Se ele mandar ir para a zaga, você vai. É. Se mandar ir para o ataque, você vai. Uhum. Se mandar ir para o gol, você vai. Uhum. Chuta com os dois pés, ou você é canhoto, ou você gosta de chutar mais com a perna esquerda, com a perna direita? Dois pés. Ah, cabra macho, valeu. Como é seu nome? Davi. Valeu, Davi. Vem para cá, vem para cá, vem para cá. Como é seu nome? É Manuel. É Manuel. Você é de onde, é Manuel? De Limoeiro. De Limoeiro do Norte, com esses olhos bonitos, hein? Parece um alemão. É... Oxe. É Manuel? Aham. É Manuel, você tem quantos anos? Vou fazer oito. Oito aninhos e vou... Em fevereiro. Em fevereiro, próximo mês. Tem sete anos, mas vai fazer oito. Próximo mês agora em fevereiro, tá? Vai fazer oito aninhos. E você joga bola desde quando? Desde... De algum tempo? Desde seis anos. Desde seis anos. Então já vai fazer dois anos que você joga bola. Aham. Eu sou goleiro. Você é goleiro? Olha aí, Maile, é goleiro. Valeu, garoto. Obrigado. Viu, Manuel? Aham. Valeu. Deixa eu conversar com esse aqui. Vem para cá, vem para cá. Como é seu nome? Yarley. Ih, olha aí, Maile. Tem nome de jogador de futebol. Eu lembro de um Yarley, viu? Que jogou bola aqui na nossa região. Jogou bola. E o Yarley. E aí, Yarley, você está gostando da escola de futebol do Fortaleza? Estou. Você joga bola... Você tem quantos aninhos, na verdade? Oito. Oito aninhos e joga bola desde quando? De fevereiro. Desde fevereiro? Vai fazer um ano já. Vou. E você tem alguma posição aí no campo que você prefere de atacante, de goleiro, de zagueiro? De zagueiro. De zagueiro. Você prefere ser zagueiro? Uhum. Ali para ajudar o goleiro ali na hora mais difícil? Uhum. E você acha que a escola do futebol do Fortaleza ajudou você a melhorar um pouco aí a sua vida, o seu estilo de vida? É. Me ajudou? Uhum. Valeu, Yarley. Então fica por aqui comigo, Yarley. Vem cá, Xixilo. Quer falar, Xixilo? Yarley, fica aqui. Yarley, sai daqui não. Fica aqui pertinho de mim. É, Xilio Neto. Eu conheço esse cara. Cara, meu amigo Xixilo, você joga bola desde quando na escola de futebol do Fortaleza? Desde a época da escola do Flamengo. Desde a época que era a outra escola, tá? Era a escolinha de outro time e hoje a escola de futebol do Fortaleza. Ercílio Neto é o nome do cara. Você joga em qual posição aí? Ercílio de atacante, de goleiro, de zagueiro, meio campo. Como é que é? Zagueiro. De zagueiro. Mas aí se o professor disser assim, Ercílio Neto, eu quero que você vá lá para a ponta esquerda. Quero que você vá para a ponta direita. Você vai? Vou. Ah, garoto. E você tem quantos anos? Fazer nove nesse mês, dia 31. Nove aninhos? Então daqui uns dias você vai estar pulando aí. Não, vai continuar no sub-nove, que é o sub-nove, né? É porque a escola de futebol do Fortaleza agora tem sub-7, sub-9, sub-13, sub-15 e sub-17. Então tem aí para todas as opções, todas as idades. Vai crescendo, vai aumentando de idade e vai tendo a oportunidade de jogar, de continuar na escola de futebol do Fortaleza. Né, Ercílio? Uhum. Valeu, Ercílio. Obrigado, Ercílio. Obrigado, Ercílio. Espera aí, fica aqui, fica aqui para a gente encerrar o vídeo. Vocês não vão falar não, vocês dois? Eu vou. Vai, pois, vem para cá, vem para cá, vem para cá. Fica aqui ao lado do Ercílio, como é seu nome? Davi, Davi. Davi, e aí, Davi, você tem quantos anos? Sete. Você é de Limoeiro do Norte? Sim. Joga a bola desde quando, Davi? Esse mês ainda. Começou esse mês já? E aí, está gostando? Estou. Uma blusa aí quase oficial do Fortaleza. Mas olha aí, torce o Fortaleza? Estou. Eita, galera, é o Lions? É. Aqui de Limoeiro do Norte? Aqui do Limoeiro do Norte. Qual é a sua posição aí no campo? Meio de campo. Meio de campo, muito bem. Quer deixar uma mensagem aí para o papai e para a mamãe? Ou para alguém aí que quer jogar bola na escola de futebol do Fortaleza? Quero deixar para o meu pai e minha mãe. Valeu, Davi, é? Sim. Davi, valeu, Davi. Mas e o Maio da NET direto na escola de futebol do Fortaleza na ABB de Limoeiro do Norte? Com os meninos, claro, hoje aqui do Sub-9.